A CIDADE NO BRASIL 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 As estrelas testemunham Nosso amor e semelhança Boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Prometemos, despedirmos Sem dizer adeus jamais Pois haveremos de nos reunirmos Muitas, muitas, muitas vezes mais Boa noite, dona Florinda Até amanhã, sua barriga Tenha bons sonhos Professor Girafales, boa noite Boa noite, dona Florinda Boa noite, papazinho lindo Boa noite Boa noite para todos Boa noite Boa noite, Chave Boa noite, Chave Boa noite, Chave Boa noite, vizinhança Boa noite, chave